Como deslocar-se lateralmente, golpeando o seu adversário? Quanto mais recurso técnico, melhor. Confere um pouquinho aí. Eu sou o Guilherme Trindade e você está no canal RTF. Dando sequência a série de vídeos onde falamos sobre golpear e deslocamento, seja ele longitudinal, lateral, ângulo, avançando ou recuando, a importância de ter o máximo de recursos técnicos para o seu combate. Se você vai usar essa situação, se você vai aplicar ou não, é outra questão. Mas você tem que ter recursos para determinadas situações. Você contornar diversas situações que você vai se encontrar em alguns combates por aí. Hoje nós vamos falar especificamente sobre o deslocamento lateral e permanecer golpeando o seu adversário. Ou golpear enquanto se desloca de forma lateral. Galera, aquilo lá, base, guarda, golpes, restos, casos, tenham dúvidas sobre isso. Tem na descrição desse vídeo cada um desses temas. Eu estou aqui na minha base, base de canhoto, perna direita à frente, perna esquerda atrás. Golpe reto, mão adiantada. O jab vai ser à direita. Se eu sou destro, o jab vai ser à esquerda. Já para vocês não manter essa pergunta. Qualquer dúvida ou sugestão, hoje o vídeo está no ar. Pode deixar ali que eu vou responder para vocês. Vamos lá. Base, guarda, bonitinho. Eu quero me deslocar de forma lateral para a minha esquerda de forma primária. Então eu desloquei aqui. Um, dois. Seguindo as técnicas de deslocamento lateral que nós já temos nos vídeos falando aqui no canal. Então, um, dois. Vamos voltar aqui para a direita. É a mesma coisa. Eu abro a base. Um, dois. Um, dois. Agora eu vou fazer isso golpeando. Como que eu vou golpear aqui? Eu vou começar pelo meu jab. Os golpes básicos. Que é o princípio básico. Eu tenho que começar sempre pelo começo. Não adianta querer pular teclas que vai ficar faltando a base. Então, jab. E olha só. Jab. 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 Quando eu desloco lateral, no momento que o meu pé toca no chão lá, no lado, meu jab chega no final de curso do movimento lá. Então, jab. Jab. E agora, quando eu faço o segundo passo, jab. E faz a retificação da base. Olha só. Eu aumento a minha base. Eu retifico a minha base. Então, jab. No momento que o meu pé da frente aqui, o meu pé direito, retificar a base, tocando aqui o chão. Meu direto. Bate o final de curso lá. Direto. Todos os movimentos, o conjunto de movimentos que fazem esse golpe, se tornar de forma técnica, são executados da mesma maneira. Então, vamos lá. Jab. Direto. Jab. Direto. Então, vamos fazer isso aí. Jab. Direto. Um round de três minutos fazendo isso. Apenas isso. Só me deslocar de forma lateral para a minha esquerda, golpeando o jab direto. E tentar já fazer da forma mais fluida. Tá lá o tempo. Jab. Direto. Bem pausadinho. Agora, jab. Direto. Agora bem homogêneo. Jab. Direto. Jab. Direto. Jab. Direto. Jab. Direto. Vou virar para o outro lado. Eu quero fazer só para a esquerda. Jab. Direto. Jab. Direto. Jab. Direto. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Show de bola. Fiz isso por exatos três minutos. Posso fazer um minuto de intervalo e repetir isso para me fixar bem, para memorizar, para eu gravar e tornar esses movimentos de forma natural e automática na minha cabeça. Agora, eu vou me deslocar de forma lateral para a minha direita. E olha só. O movimento é basicamente o mesmo. Em vez de eu partir com o princípio do movimento com a minha perna esquerda, eu vou começar com a minha perna direita. Sendo você destro, fica o contrário. Tá bom? Então, estou aqui, pé direito, pulado, meu jab, toca o final do curso, chegando no meu ponto de alvo. Quando meu pé esquerdo retifica a base, meu direto chega lá no final. Então, um, dois. Olha só. Toca o chão, toca o alvo. Toca o chão, toca o alvo. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. A mesma dinâmica de treino que eu fiz me deslocando para a esquerda, eu vou fazer também me deslocando para a direita. Três minutos em deslocamento, só para o lado direito. Coloquei lá. Comecei pausado. Um, dois. Um, dois. Um pouquinho mais homogêneo. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Vamos me enendar um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Virei para o outro lado. Um, dois. Um, dois. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Detalhe importante para você cuidar. Quando você vai fazer isso aqui, um, dois. Cuida para quando você fazer a retificação da base, você manter ela no estado original. Não se alinhar ou não passar o cocanhar do pé da frente. Um, dois. E o pessoal acaba matando o alcance do seu direto, porque acaba alinhando os tornozelos. Fica sem amplitude, fica sem a capacidade de rotar o tronco. Então, essa base tem que ficar aqui para eu conseguir jogar lá. Se eu jogar aqui, eu mesmo encurto o meu golpe e acabo perdendo o meu equilíbrio. Então, um, dois. Eu tenho que decorar com essa base aqui. Essa largura aqui é a minha base. É o ponto seguro, é o ponto de firmeza. Então, um, dois. Um, dois. O tamanho que eu dou com essa perna aqui, eu tenho que tentar replicar e dar o mesmo passo com essa outra perna aqui. Um, dois. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Vamos lá. E depois eu tenho repetido um round, dois rounds, por que não? Três, quatro, cinco. Faz esse treino aí de boa tranquilidade. Treino técnico, eu tenho que repetir muito para você firmar bem isso na cabeça. Eu vou fazer indo para um lado e indo para o outro. Vou para a esquerda e volto para a direita. Então, vamos lá. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Agora eu vou voltar. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Agora vocês quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Para a direita. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Galera, se vocês já fazem algo parecido, deixa aqui nos comentários. Deixa saber o que você já faz ou o que você gostaria de fazer. Caso você já use essa técnica, me deixa saber para eu ter um feedback de vocês. Aproveita, não confere nesses vídeos que o nosso diretor deixou de sugestão para vocês. É conteúdo muito interessante para acrescentar ao seu arsenal de recursos técnicos. Hoje eu vou ficando por aqui. Por hoje é só e até a próxima.